Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô com essa cara aqui porque eu acabei de fazer um vídeo e já vai pro ar já e tô gravando esse outro que vai em seguida, tá bom? E aí assim por diante, que tem uns outros vídeos que já também tá aí pra entrar, tá? Então eu fui em dois hakoem, tá? Final de semana retrasada e eu comprei algumas coisinhas, não foi muita coisa, tá? Mas assim, o mais interessante é o que eu vou mostrar depois pra vocês, tá? Eu fui no Daiso e comprei essa acetona aqui, tá? Ele é um removedor de esmalte, ele dentro tem essa esponjinha que você enfia o dedo e tira o esmalte, principalmente esmalte assim, quando tá com glitter sempre é muito ruim de tirar, então esse daqui facilita muito, tá? Eu já usei, por isso que ele tá com essa corzinha assim meio marronzada assim, sabe? Mas eu já usei, já testei já e super aprovo, tá? Outra coisa também foi esse esmalte aqui, ó, ele é meio nude, não repare minha unha porque tá muito feio. Ele é bem assim, grossinho, ele não é aguado, ele fica a cor que tá na embalagem, mas pra isso precisa passar duas camadas, tá? Outra coisa também, acabei de tirar do plastiquinho porque tava cortando metade da minha cabeça na gravação, então foi um pincelzinho. Cadê o pincel? Foi esse pincelzinho aqui, ó, que vem nessa embalagem que acabei de tirar. Ele é esses pincelzinhos assim, ó, pra aplicar sombra, tá? Assim, e nunca é demais, né? Pincelzinho assim. E ele é super bom porque na hora de lavar ele não solta pelinho, tá? Então eu achei bom e ele não é tão molinho, ele é meio durinho, tá? E eu gosto de pincel assim, durinho. E do Daiso foi isso e do Kando, que foi um outro Hakuen, tá? Não é Daiso Japão, é Kando. Eu comprei algumas coisinhas, eu comprei essa plaquinha aqui, ó, que vem nessa embalagem e eu gostei bastante porque vem esses pinguinhos de chuva aqui assim, vem um cavalinho, passarinho, aí tem essas florzinhas aqui. E o que eu mais gostei foi das maiores, né, que vem essas bolas aqui. E esses daqui, ó, assim, ó, listradinho, esse de bolinha, tá? E tem essa arvorezinha aqui, tá? Então foi isso. E também comprei no Kando o carimbo e a espátula, tá? Então, sempre pra mim esses carimbos não dão certo e esse daqui eu vou testar com vocês. E pra finalizar, eu comprei esse esmalte aqui, que é esse que eu tô, tá? Eu passei uma camada de esmalte preto por baixo e passei ele por cima. Ele é um preto, só que ele não é muito forte, tá? Ele fica mais clarinho, então você tem que passar por cima de um outro, tá? Aumentei a luz aqui pra vocês verem. Então é assim, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. E fica assim, ó, tá? É só pra dar um brilho em cima do esmalte que você tá, tá? E não precisa ser também da mesma cor, né? Outras cores também vai ficar bonito, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês as plaquinhas pra ver se dá certo ou não, tá? Esqueci de gravar uma parte, tá? Esqueci de gravar uma parte que essas plaquinhas aqui, ó, ela vem uma película bem fininha em cima dessa plaquinha aqui. Se você não retirar essa película, tá? Você não vai conseguir fazer o carimbo, tá? Nesse carimbinho aqui. E nesse carimbinho aqui, ele vem uma película também, tá? Você tem que tirar, porque essa película, embaixo tem o silicone, né? Que eu vou até tirar aqui pra vocês verem. Ó, é esse daqui, tá? Aí você passa o dedo pra você sentir a textura, tá? Se você sentir a textura é porque você tirou a película transparente. É uma película, assim, bem transparente que quase não dá pra perceber, tá? Então, agora na hora de fazer, eu percebi isso daí, aí eu achei melhor voltar e falar pra vocês, tá? Então, fica aí que agora eu vou mostrar pra vocês se funciona ou não. Gente, o desenho, então, ficou assim, ó. Eu fiz um papel, sabe? Duas cores, preto, com esse azul aqui, com o glitter. Eu fiz esse de bolinha. Não reparem, minha unha tá sem fazer uma mão. E de bolinha preta, com a bolinha preta, com a bolinha preta. Aí eu fiz, eu tentei fazer um pouco de citrado preto, só que eu demorei muito, então, sei como. Aí eu fiz esse daqui, né? Esse, essa florzinha. Eu fiz o cavalinho. É maior de entrada pra plaquinhas. E aí, aqui, ó, no cantinho. Aqui. Eu fiz os dois castarinhos e essa, ó. São brisinhas, não sei o que, amor. Várias tentativas, tentando gravar. Só que não deu certo. Vou gravar mostrando pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha unha que eu fiz. Só que também demorei muito, tá vendo? Eu fiz com o risquinho, né? Eu fiz ela na... Deitadinho, né? De lado, depois fiz do outro lado. E eu fiz os dois castarinhos aqui, dourado. Aí, nessa outra unha, eu fiz essa... Não sei o que é mais, não é, não sei o que é. Aí, eu tentei fazer esses daqui, ó. Só que eu achei mais bonito esses quadradinhos do que o espindinho de chuva, tá vendo? Mas o espindinho de chuva também ficou legal. E ficou feio. Né? E ele para a minha unha, porque o meu alicate está assim, né? Então, eu não sei o que serve. E o papel cotado é tudo. Aí, eu preciso de alicate hoje antes. E vou pedir pra minha tia mandar pra mim do Brasil. Porque aqui... Então, é isso, gente. Ficou assim, tá? Mas é com prática mesmo. Beijo, fique com Deus. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe e se inscreva no meu canal se é a primeira vez que você está me vendo, tá? Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.